Sejam bem-vindos a Alfa Imóveis Guarujá, Rodrigo Lima, seu corretor de imóveis aqui trazendo mais um imóvel para vocês, dessa vez aqui no condomínio Península, no Guarujá vamos conhecer uma casa com três suítes de frente para o mar, vamos lá saindo aqui da área comum, para irmos ao imóvel, observem esse mix de natureza de verde com o mar simplesmente fantástico, e agora nós vamos adentrar o imóvel em questão observem essa entrada, olha que porta imponente, nível UAU e aqui nós temos o acesso, olha só o que eu tenho ali no terraço, olha aí para vocês mas já já a gente vai conhecer melhor, muito bem, adentrando aqui o imóvel nós temos aqui uma sala bem ampla com três ambientes aqui nós temos uma mesa, você está mais próximo do mar uma belíssima mesa aqui de madeira com tampo de vidro olha que gosto de bonito adequada e apropriada para jantares cozinha integrada gente, olha só você tem esse formato tipo ilha né tem mais uma pia ali armários planejados forno embutido geladeira de primeira e mesmo aqui da cozinha, olha eu tenho vista para o mar hein sala muito confortável, muito agradável com pouca mobília, mobília bem clean minimalista o visual que nós temos lá fora é simplesmente fantástico né aqui nós temos um lavabo para atender as visitas e aqueles que estão na sala mas vamos conhecer melhor esse terraço né casa extraordinária, mas sem sombra de dúvida esse terraço é o destaque deguçado sobre o mar aqui na península Guarujá terraço muito amplo é uma vista maravilhosa para o mar e hoje nós somos premiados com um dia lindo com muito sol para vermos essas belezas naturais ali a área comum do condomínio vocês vão conhecer melhor também mais adiante olha que visual gente olha que terraço que esse imóvel tem nós temos aqui as portas de vidro todas espelhadas refletindo o mar olha que legal mais adiante ali nós temos a churrasqueira que torna esse um espaço gourmet porque não mas vamos lá agora nós vamos conhecer as suítes desse imóvel são três sendo uma com conexão direta a esse terraço a primeira aqui bastante espaço também observem que o proprietário optou por não ter armários tem ali umas araras e o que há nesse imóvel é justamente o necessário para a condição de veranista aquele que vem eventualmente para curtir férias finais semanas feriados aqui o banheiro chuveiro banheiro com bastante espaço bem clean também é o padrão e a característica de todo esse imóvel é um belíssimo de um espelho não vou passar da frente dele porque eu quero que o imóvel seja a atração para vocês e não eu então aqui é a segunda suíte nós estamos no pé da rocha aqui meio espaçosa cama observem que abaixo nós temos mais camas também então se fizermos uma reunião de uma família maior um casal com filhos ou amigos ou uma família onde tenha mais casais com filhos então em uma suíte como essa você vai ter aí a possibilidade de abrigar quatro ou mais pessoas aqui a segunda suíte chuveirão também meio espaçoso vitro aqui e agora nós vamos conhecer a suíte principal aqui tem um acesso direto para o terraço bem ampla também aqui as arárias toalhas, roupas de cama, lençóis aqui ó uma suíte com duas cubas chuveirão também janelas imóvel muito claro muito arejado então tirando o visual que é simplesmente deslumbrante nós ainda contamos com essas vantagens dele ser muito claro e muito arejado aqui a gente sai na churrasqueira olha só direto na churrasqueira contemplando aqui via terraço esse visual maravilhoso paradisíaco muito bem gente esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar seu like se inscrever em nosso canal um grande abraço e até a próxima e até a próxima